Você acabou de existir a reportagem da Laís Possani comigo, deixa eu chamar ela que vai conversar ao vivo aqui. Dessa vez ela vai contar uma história que aparentemente terminou bem, né Laís? Bom dia, o atendimento rápido aí dos bombeiros foi essencial pra poder salvar o idoso em Barbacena. Conta essa história pra gente. Olá, boy, olá a todos. Isso mesmo, o trabalho do Corpo de Bombeiros, mais uma vez, excepcional. A rapidez, como tudo aconteceu, salvou a vida desse idoso de 66 anos que mora no bairro Santo Antônio, lá em Barbacena. De acordo com os bombeiros, ele mora em uma residência que fica perto da corporação, quando ele teria começado a ter uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros foram até a casa dele, fizeram cerca de 10 minutos de massagem até que ele se restabelecesse. Então, ficou tudo bem, uma história aí com um final feliz, graças aí a essa atuação rápida dos militares do Corpo de Bombeiros de Barbacena. Tá certo. Bom trazer histórias boas também, né? Começou de uma maneira preocupante, o idoso ele passou mal, mas o fato do salvamento rápido permitiu com que ele tivesse ali o socorro no tempo oportuno e tenha condição de se recuperar. Muito obrigado pelas informações, Laís.